E o Vampeta, quero ouvi-lo sobre o Clássico de amanhã, jogo que você vai acompanhar também. E aquela observação que nós fizemos aqui é verdade, né? É a primeira vez que o São Paulo chega lá na Arena do Corinthians, com o Corinthians numa situação... Nunca ganhou lá, né, professor? É, de fragilidade técnica nesse instante. Oito jogos, seis vitórias do Corinthians, dois empates. E não ganha os últimos quatro Clássicos. Pelo Camarato Paulista, ficou com sabor, né, de já quase já chegando a final. Tava ganhando de um a zero, se não me engano. Aí o Rodriguinho fez o gol de cabeça, né? E aí nos pênaltis o Cássio... O Vizieiro... O Vizieiro perdeu. E o Corinthians chegou a final do Camarato Paulista. O São Paulo chega em uma situação melhor, muito melhor na tabela. Eu acho que o São Paulo vai ter que brigar muito com o Grêmio pela quarta colocação do Camarato Brasileiro pra chegar direto no Libertadores. Sempre é Libertadores. O Corinthians necessita muito somar pontos. Eu acho que amanhã vai ser casa cheia. Porque depois o Corinthians tem uma sequência, pega o Cruzeiro. E o Corinthians só pega com o Corrente direto. Chapecoense, Vasco. Mas ainda tá ali, tudo achatado, né? E... O time do Corinthians... Ele não produz. Eu tava vendo hoje o time que menos finaliza do Camarato Brasileiro. É menos que o Paranaclube, que tá já... O único time que tá praticamente rebaixado. Né? Eu não sei qual é o time que vai sair jogando. Os treinadores agora têm semana cheia. Todos eles, viu? Até as últimas rodadas, semana cheia de treinamento. É, mas isso aí... Não, mas tem alguns... Mas é, mas tem alguns que não gostam não, porque aí não sabe dar treino. É, aí complica. Aí você vai saber se presta ou não. Viu, Gabriel? Então todos têm semana cheia. O Aguirre teve semana cheia. O Jair... Mas jogando em casa, ainda acho que o Corinthians tem dificuldade, mas é favorito. Mas o Jair promete mudar ali, botar o Carlos Augusto de lateral esquerdo, no lugar do Danilo. Valdo Douglas, o meu campo ali que tava fora. O Jadson de volta, que é a boa notícia, né? Ah, só boa notícia é mesmo o Jadson. O Jadson sim. E pro nível do futebol, o Jadson tá longe da condição física ideal, mas ainda tecnicamente faz toda a diferença. Olha, olha bem, quando ele tinha o Rodriguinho do lado, eram duas cabeças pensantes. Às vezes você tava mal, o Rodriguinho vinha. Os dois te conheciam mais. Agora só que tem o Jadson mesmo de cabeça pensante no Corinthians. E o São Paulo vai ter que ralar em muito. Eu não sei quem é que o Grêmio enfrenta, não sei se o Grêmio... Vasco em casa, né? Vasco em casa, ó. Um empatezinho, uma vitória do Grêmio, ultrapassa o São Paulo. Um empatezinho.